De acordo com o comando da operação, cerca de 30 militares e 10 viaturas foram empregadas na abordagem. As equipes realizaram incursões e ocuparam pontos que seriam usados para o tráfico de drogas na região do bairro Viriato. Pelo terceiro dia consecutivo, a Polícia Militar tem realizado operações no combate ao tráfico de drogas em Teoflotone. E pelo segundo dia, o alvo foi o bairro Viriato, na região norte da cidade. Os policiais já estiveram lá ontem, realizaram a apreensão de mais de mil pinos de cocaína e hoje voltaram novamente, depois que alguns áudios circularam nas redes sociais, dando conta de que pessoas que supostamente estavam envolvidas com a criminalidade estariam desafiando os militares. Na delegacia de Polícia Civil, um a um dos suspeitos foram trazidos pelos policiais. Alguns moradores foram ameaçados, bem como eles fizeram alguns tipos de arralaça. Eles cortaram algumas árvores lá e quebraram uma quantidade de garrafas na localidade, segundo eles, no sentido de intimidação. Todos os conduzidos pela PM são menores de idade. Nós estamos aí com seis adolescentes apreendidos por ato análogo ao tráfico de drogas, esses adolescentes aí todos ligados à ação de ontem. Esses adolescentes, alguns deles já nominados aí, nos foi passado que eles estavam promovendo ameaças a moradores, bem como estavam lá se reorganizando na prática de tráfico de drogas. Uma garota de apenas 13 anos também foi levada para a delegacia e pode responder por associação ao tráfico. Durante a ação policial, ela tentou retirar eles lá de atuação, inclusive falando que um deles seria esposo dela. Averiguamos lá que ela só tem 13 anos de idade e, na verdade, a ação dela ali era para tentar ludibriar a polícia militar. A polícia ressalta que o trabalho de hoje resultou não só na apreensão de drogas, mas também na manutenção da ordem pública, com a presença do Estado na comunidade. O efeito aí é mais pedagógico, porque aqui em Telflotone a polícia militar não tolera esse tipo de ação. E, ao primeiro sinal que isso possa acontecer, nós vamos intervir, como foi feito hoje. O efeito aí é mais pedagógico, porque aqui em Telflotone a polícia militar não tolera esse tipo de ação.